Um jovem de 21 anos espancou a mãe depois de deixá-la trancada dentro de casa. O irmão pequeno também estava no local que teve que ser invadido pela polícia. Os policiais militares cercaram a casa. Foram os vizinhos que chamaram a polícia porque escutaram gritos. Pela porta de vidro foi possível ver que a mulher estava machucada. Ela havia apanhado do próprio filho. A mulher estava com vários hematomas no rosto e no corpo. Quando os policiais chegaram ao local, a porta da casa estava trancada. Eles orientaram a mulher a sair pelos fundos do imóvel usando uma escada. A criança foi retirada primeiro e logo em seguida ela saiu. O menino de dois anos é irmão do agressor. Ele estava assustado e chorava muito. A criança também foi levada pelo SAMU para receber atendimento médico. Arrumamos uma escada, subimos para o muro e lá tiramos a criança primeiro e posteriormente puxamos ela. Tiramos ela para fora e deixamos só o rapaz. O rapaz de 21 anos continuou dentro da casa e se trancou em um quarto. O grupamento de ações táticas e especiais da polícia militar teve que invadir o imóvel. O infrator estava em um cômodo, confinado e não respondia a conversa. O indivíduo foi imobilizado e sem nenhum tipo de lesão e nada, foi tudo tranquilo. O suspeito não quis falar a respeito das agressões. Vizinhos contaram que esta não foi a primeira vez que o rapaz agrediu a mãe. A vizinhança falou que era frequente essas agressões. A mãe que foi lesionada gravemente, ela falou que já acordou sendo espancada pelo próprio filho. E a própria mãe falou que foi sem motivos aparentes, não teve uma briga antes. Com certeza ele vai ser preso e vai ser lavrado flagrante por violência doméstica. A lei Maria da Penha. E com certeza deve ser encaminhado para o Seresp.